2021 praticamente já acabou, mas nós ainda temos muitas e muitas horas de gameplay pela frente, porque neste ano foram lançados excelentes jogos e de todos os estilos, isso que é muito bom, teve plataformas excelentes, teve jogos de FPS excelentes, teve jogos de puzzle, jogo de corrida, cara, tudo que você pensar, teve jogos excelentes nesse ano, e é isso que a gente vai vir comemorar aqui mais uma vez, porque além do ano ter sido muito bom, o ano também foi muito bom para o Xbox, lançando aí jogos que muita gente estava esperando há muito tempo e fazendo do Game Pass uma realidade, agora ele está cada vez mais firme aqui no mundo dos games, Então, vamos lá, por que eu estou aqui enchendo o saco de vocês? Vamos direto para a lista com os 5 melhores jogos do Xbox em 2021. O primeiro jogo da nossa lista é It Takes Two, que é aí um jogo de ação e plataforma, onde você controla exclusivamente aí um casal, cara, é um casal que está aí prestes a se divorciar, mas aí a filha dele cria dois bonequinhos e o casal vira esses dois bonequinhos magicamente, agora eles vão ter que passar por várias aventuras para voltar a serem pessoas de verdade, e é muito legal porque esse é um jogo exclusivamente co-op, você precisa ter outra pessoa para jogar com você, você não consegue jogar sozinho e você precisa dessa outra pessoa para resolver todos os puzzles e até as partes de plataforma aí que esse jogo te apresenta. É muito legal, já é o segundo jogo da Hazel Light, acho que é o nome da empresa, que já fez lá o Way Out, né, cara, que é um jogo bem legal também, exclusivo de co-op, e, cara, fica realmente bem divertido essa experiência, porque é uma experiência toda feita realmente para você ter essa experiência co-op, né, então o jogo é todo feito com isso na cabeça, então realmente eles aproveitam muito essa diferença, né, cara, e aproveitam muito esse fator co-op. Então é um jogaço, vale muito a pena, recomendo, ganhou aí como o melhor game do ano lá no The Game Awards, então, né, só por isso você já sabe que é um jogaço e vale muito a pena, e ele também está disponível aí no Game Pass, então não perde tempo, pega aí um parceiro teu, a sua mulher, o seu pai, a sua mãe, quem seja, e vai jogar It Takes Two. Provavelmente tem sido um longo tempo desde que você teve um visitante. Eu espero que você não se importe, Poppins. O segundo jogo da nossa lista é Psychonauts 2, um jogo de plataforma 3D fenomenal, cara. Ele é a sequência aí de um clássico cult lá do PlayStation 2, que é o Psychonauts 1, óbvio, e nele você controla aí o Raz, que ele é como se fosse um detetive que entra na cabeça das pessoas e consegue ver como é que está lá, não é bem o cérebro dela, né, mas é como é que está a psique da pessoa. Então ele consegue entrar na cabeça delas e ver, eles chamam de paraíso mental, como se fosse assim uma coisa que tem dentro da sua cabeça, e você consegue, as fases são dentro desses lugares, né, cara. É muito bom, porque cada fase realmente, ela é construída ao redor da personalidade daquela pessoa, e você vai descobrindo segredos e coisas, e, cara, é uma criatividade absurda que o pessoal tem, que fez esse jogo aí, cara, a Double Fine, né, a empresa do Tim Schafer. E, além de tudo, é um jogo engraçadíssimo, tem um roteiro sensacional, e também tem uma gameplay bem fluida, bem divertida, de um jogo de plataforma, né, cara, um jogo de plataforma 3D, assim, estilo Mario 64, sabe, para citar um jogo clássico aqui, desse mesmo estilo. Então, cara, é sensacional, eu já falei desse jogo aqui outras vezes aqui no canal, não perde tempo também, zera aí o Psychonauts 2, porque é tudo maravilhoso nesse jogo, a arte, a história e também a gameplay, e também está lá disponível no Game Pass. O terceiro jogo da nossa lista é o Forza Horizon 5, é óbvio que eu não preciso falar, acho que muita coisa, puta jogaço de corrida, sempre que sai um Forza Horizon, ele tem que estar num prêmio de melhor do ano, porque é sempre um jogo sensacional, e dessa vez não foi diferente. Daí o Forza Horizon 5, com gráficos que você até confunde com a realidade, isso eu não estou aqui exagerando, teve pessoas realmente que confundiram com a realidade, compartilharam fotos achando como se fosse uma coisa de verdade, olha que linda essa paisagem, e aí você vai ver, é o Forza Horizon 5, não é uma foto, nada disso, cara, então está assim, está absurdo, a gameplay do Forza a gente sempre sabe que é muito divertida, né, ele faz um mix aí, ele é um pouco de simulador, mas ele também tem bastante de arcade, os jogos são um pouco mais livres aí, para a galera que não é tão, né, fissurada assim, em corrida, então ele tem o melhor dos dois mundos aí, e consegue realmente saciar a vontade de todo mundo aí, por um excelente jogo de corrida, ainda com gráficos em basbacantes, então vai lá, joga Forza Horizon 5, que também está disponível aí no Game of Thrones. O quarto jogo da nossa lista é o Halo Infinite, que parece ser finalmente o retorno triunfal de Halo aí para nossas vidas, cara. É, agora Halo foi para o modo mundo aberto, agora você tem o mundo aberto no Halo, e a missão dele, a campanha, realmente se baseia nesse mundo aberto, te dando aí algumas missões diferentes para você fazer, para fazer em ordens diferentes, né, aquele negócio que a gente já está acostumado de mundo aberto, e deu muito certo, muita gente está elogiando bastante, a mobilidade do jogo está bem legal, agora você tem lá um grappling hook, né, tipo um, eu não sei o nome em português, mas é tipo uma corda, que você joga a corda e a corda te puxa, então adicionou mais coisas aí, a gameplay já bem complexa do Halo, então fica bem legal, e você tem, é óbvio ainda, os veículos clássicos do Halo, para você poder explorar esse mapa gigante, além de tudo, também tem o modo multiplayer, que sempre é sensacional no Halo, e está aí disponível para todo mundo, também outro modo que veio para renovar, né, o Halo estava numa queda aí, nas últimas versões, o 4 e o 5 foram, e agora veio o Infinite aí, para dar uma revivida na moral do Halo, deixar a galera realmente empolgada de novo, tanto com a campanha, quanto com o multiplayer, então não perde tempo também, vai lá, joga aí o seu Halo Infinitezinho, e você também pode ter esse jogo direto no Game Pass. E para terminar o quinto jogo da nossa lista, eu vou puxar uma sardinha aqui para um jogo que eu adorei esse ano, que é o Death's Door, é isso aí, é um joguinho indie, no estilo aí, isométrico, aquela visão meio na diagonal, assim, de cima, e ele é um jogo meio parecido com o Dark Souls, ele é meio que um Souls-like, você aí é um corvinho, que tem como missão, a sua profissão, na verdade, você trabalha numa empresa, que o objetivo dela é resgatar as almas, das coisas, eu vou dizer coisas porque não são pessoas, né, mas dos seres que estão ali presos naquele lugar e não querem sair, então você tem que ir lá e resgatar a alma deles, e é óbvio que você vai fazer isso dando espadadas e porradas na cabeça desses seres, e cara, mas é um jogo muito divertido, ele é muito bonitinho, o gameplay dele é sensacional, é muito bom, ele realmente foca nesse negócio de você ter que aprender o chefão, ele bem no estilo Dark Souls mesmo, e daí você tem um movimento simples, mas que em conjunto com a movimentação do chefão, se torna algo complexo, que você tem que ir aprendendo cada vez mais, e se tornando cada vez mais proficiente, além de tudo tem uma historinha muito divertida, ela é mais cômica assim, mas também tem um pouco de tristeza imbuída nela, então cara, é um jogaço sensacional, vale a pena, vai testar, e também tá lá no Game Pass. Mas então é isso aí pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, esses foram os 5 melhores jogos do Xbox em 2021, se você tem outros jogos que poderiam entrar nessa lista, deixe eles aí nos comentários, beleza? Também não esquece aí de se inscrever no canal, pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, deixar aquele joinha maroto, pra ajudar aqui na divulgação, e também não esquece de seguir as nossas redes sociais, pra você não perder nada aqui da Joinville Games, ok? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...